E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG. Estamos aqui então com a parte final, sim, a parte final de Digimon World 2. E eu estou com um novo fone, eu espero que esteja tudo melhor. E além do novo fone, o Thiago voltou também. Ah, tô aqui de novo. Eita, é nóis. Beleza, então vamos fechar isso aqui. Possivelmente essa Domain vai dar mais de meia hora, mas eu quero encerrar tudo uma vez. Então, eu não ligo se der mais de meia hora dessa vez, porque o objetivo é fechar tudo nesse vídeo. Eita merda, esqueci que minha bagaça tá cheia. Então, que merda. Tem que vir pra cá mesmo. Vem aqui com bastante Magmi 5. Você vai precisar justamente pra arrebentar essas bodegas aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui em cima, que normalmente aqui em cima tem... Não, aqui não teve dessa vez. Ah, espero eu que dê pra passar o boss final. Eu acho que vai dar, se ele não apelar eu vou conseguir passar. Ó o Digimon com o sorriso do Capiroto. Ah, o Digimon com o sorriso do Capiroto contra-ataca. Então, é nóis. A votação fechou, agradeço quem votou lá. Em breve, quando acabar alguns jogos, vai começar a substituição na maratona. E... 50 de dano em casa do Digimon, legal. Fica da puta. Mas, enfim... Ah, saco de andar, cara. Eu odeio andar assim. Mas tudo bem. Ah, vazio. Legal. Perdi meu tempo, né? Então tá. De novo. Nossa! Mais 50 de dano por causa de Digimon. Vai matar meus Digimon assim. Não vou precisar nem brigar, né? As mina mata. Fugiu, vai. Filha das puta. Que ódio, velho. Põe mais uma aqui pra fuder geral. Ah. Não sei o que me colocaram agora. Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu vou abrir aqui e morro. Ah, bom. Tá bem assim já. Não tô gostando. Não tá sendo promissor. Porque eu não tô gostando. O que tem aqui? Ah. Ah, dei volta. Jumento. Dei a volta. Ai. Da puta. Bagulho parece do nada. Vai. Lazarento. Que ódio. Vambora. Aqui é bom. Acho que eu já falei, né? Que aqui é bom pra vir com Magmi. Eu tô falando tanta coisa que nem eu lembro. Acho que eu já falei. Pra vir com bastante Magmi 5 que vai precisar. Então, beleza. Vocês já estão percebendo até o porquê. Mas que cacete. Cadê a saída dessa merda? Porra. Andar chato, mano. Aí vocês irritam demais. Aí não pode, cara. Vaza. Vazei. Se irritar e perde a razão. Irritou. Perdeu a razão. Nossa. Dei a volta de novo. Ah. Engraçadinho. Vai. Vou ter que encarar aquele mamemão lá, mano. Vem, mamemão. Vai de novo. Ai. Que domenho chata, velho. Andares chatos do caramba. A core foi tão simples. Essa aqui tá... Bem tensa mesmo. O que é que tá com a merda? Ah, ah. Ah, ah. Ah, merda. Pera aí. Tá vazio. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que tá aqui a saída. É o último lugar que eu não explorei sem ser do outro lado. Se não tiver aqui, cara. Ah, tá aqui, falei? Tinha que tá aqui, cara. Era o último lugar pra essa bosta, tá? Não tinha outra opção. Ou é aqui ou não é. Então, vamos lá. Isso. Boa. Vaza. Vamos continuar. Olha, duas minas me cercando, cara. Porra. Porra. Quer apelar mais, não? Ah. Ai, que merda. Que zap é esse? Ah, é memory. Pode cair. Memory eu não ligo. Memory é inútil. Aqui comigo. Nessa situação, memory é a mesma coisa que nada. Aí, vambora. Se continuar vindo a andar fácil desse jeito, eu... Nossa, tem três bugs junto lá embaixo. Ou é mina? Não, é bugs mesmo. Caraca. Some. Vamos. Tô no cinco ainda. Putz. Quase sete min de vídeo também. Eu tive que voltar aqui, né? Primeira tentativa foi frustrada. Não vou. Cagaram em mim, pra falar a verdade. Muito bem. É, agora dessa vez... Eu acho que eu tenho mais chance. Ah, tá. Tô vendo. Ó, vai começar a roubar passos como se não... Ah, acabou. Sabe que eu ia começar a reclamar que ia roubar eu como se não... Se não houvesse amanhã? Ah, não dá bem, né? Eu agradeço. Então. Eu já... E agora? Como é que eu faço? Eu dou um pulo por cima? Dou um backflip. Ah, já tem, velho. Obrigado. Esse aqui eu já tenho de brinde, já. Eu tenho que dar um backflip carpado ali. Nossa senhora. Chuva de bugs. Sai de um, vai pra outro. Sai de um, vai pra outro. Ah lá. Esse vai roubar como se não houvesse amanhã. Ah, não. Ah lá. É só reclamar, para. Eu vou começar a reclamar, então. Tô vendo que quando eu reclamo, para. Ah, então vamos começar a reclamar, ué. Eu quero correr desses marines de Vimon, que eu não quero encarar os capetinhas, não. Vambora. Será que é aqui que tá a saída? É aqui. Cara, vale a pena quebrar essa merda? Vale. Eu não quero dar a volta, não. Eu quero fazer de uma maneira mais rápida e prática. Então, vambora. Não quero perder tempo. Quero ser rápido. Apesar que, com este jogo, não adianta você querer ser rápido. Se ele quiser te trollar, ele vai te trollar. Simples assim. Então vai. M. Tiranomon. Ô, criatividade. Tiranomon de metal. Então vai. Vem pra cá agora. Pá, pá. Nove agora? Acho que é nove. Eu não prestei atenção ali. Mas eu tenho quase certeza que é nove. Isso. Vou por baixo, que normalmente por baixo eu tenho mais sorte. Aí eu falo isso tomando no cu, né? Tomar cuidado, que eu acho que tem uma parede de raia aqui, cara. Não, não tem, né? Ainda bem. Porque esse colo... Ah lá, falei? Por baixo. Dez. Paga dez, guerreiro. Ó, Wargreymon. Aqui já tem Digimon Mega. Aqui já não, né? A última fase. Então, teria que ter... Êêêêê. Eu tenho quase certeza que o saído está aqui, mas não vai valer a pena tomar esse dano, né? Não, não está nada. Eu achei que estava. Tomei duzentos e cinquenta à toa ainda. Cara, eu vou ter que realmente ir lá do outro lado. Sim. Que merda Estou na metade ainda dessa bosta E já estou ficando irritado Imagina a hora que eu chegar no chefe Porque o chefe não é aquela coisa fácil Então você tem que Manjar um pouquinho das estratégias Espera aí que eu vou ter que estourar Essa merda Nossa, só tem um Fodeu, se aparecer mais um aqui agora Eu vou ter que virar a baiana aqui agora Tem que rodar a baiana Se aparecer mais um Estou fudido Acabou meus magmis já Esse andar é mais fácil de achar a saída Ainda bem Ali, ali Achei Ainda bem Vem aqui Aí tem o Pukumon ali Venha Ah, ele está de Miotismon também Vazei Vai Doze Que merda Tem um bug já do meu lado Que bug é esse? Ah, beat não, cara Se roubar todos os meus beats Eu vou começar a perder peças do Digi Beetle E isso não vai ser Ah, graças a Deus Senhor Obrigado, viu Agradeço você por isso Se ele roubasse todos os meus dinheiros Eu ia começar a perder todas as minhas pecinhas do Digi Beetle E isso não ia ser legal Vai Sério Isso não ia ser legal Merda Nossa, é mesmo Eu tomei 100 de dano, né Nos Nas bodega lá atrás Fudeu Vou recuperar minha vida já Antes que piore a situação Deixa eu recuperar aqui Deixa eu dar o Real aqui Real Dar o heal aqui Com a galera Se você errar o ataque Eu agradeço também Será muito prazeroso Se você errar o ataque Mas eu fico bom errado Não Difícil isso acontecer, né Pelo menos na defesa Eu não tomo tanto dano Que nem eu tomaria normalmente Esse bate um só Deixa eu correr Por favor Aê Vazei Treze Droga Esses estilos de andar sozinho É meio Ih, eu acho que eu sei que estilo de andar é esse Sei mesmo Então, é meio chato Eu vou tentar Dar uma de profeta aqui Vou tentar Adivinhar Aonde é essa Wargreymon Caralho Meu brother Olha lá meu brother ali Meu brother ali Vou vazar Valeu, hein Manda um doce Para as crianças Olha lá Vamos lá Vem pra cá Vamos ver Ei Profeta, rapaz Profeta, rapaz Tem que saber Aonde você tem que ir Porque Não você toma no cu mesmo É Chegaram a falar Comigo nos comentários Se eu era daqui mesmo Se eu era brasileiro Porque meu sotaque era diferente Muito diferente Aí eu falei Não Eu sou mesmo daqui É que tipo Tem vezes que eu falo De um jeito Tem vezes que eu falo de outro Que eu falo com pessoas no Skype De tudo quanto é lugar E a gente ouvindo A gente pega o jeito das pessoas Então tem hora que eu falo Parecendo que eu moro lá em Minas Gerais Já falaram Já Falaram até que eu era da Bahia Então É, já falaram também Eu era baiano Falei não São Paulo mesmo São Paulo mesmo Olha lá Essa puxada de S Eu peguei De ouvir os outros falarem Não falava assim É Ali a saída Aê 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 Não vai pegar ou não Trouxe Eu sou mais rápido Fica aí É Onde eu estou Ah Esse tipo de andar É mais tranquilo Ah Saída não está aqui Não Não Ah Saída está aqui Não Ali a saída ali Ah Mas esse Boltimon vai me encher o saco Venha Nossa Esse fone é tão confortável O foda é que eu acho que eu estou gritando três vezes mais Porque Ele é bem almofadado Então ele abafa bastante o som externo Inclusive minha própria voz Eu até coloquei tipo eco Do meu áudio Pra mim ouvir certinho minha voz Pra ver se estava saindo Porque eu achei que não estava saindo Agora eu estou vendo que está saindo numa boa Também o Thiago está aí Ele falou que está saindo numa boa Mas aí vocês dão seus comentários aí também No Na descrição Descrição Que mania Os comentários aí Se o áudio ficou legal Se não ficou Ah Pelo amor de Deus Com a certeza que está melhor Porque Ai Realmente a diferença de preço foi grande E o áudio Está de melhor qualidade Olha um Puppetmon Falta dois Dezoito Está perto Está muito perto Bem 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 Olha A porra dos bug Vaza Um Que susto Rapaz Abre Faz favor HP Driver 3 Bom Aê Último andar Enfim Vamos acabar Esta merda Assim espero Não Mas eu acho que já está Eu recuperei Daquela vez No Como é que chama Ah Não está totalmente Mas eu recuperei Um pouquinho Quando eu Estava no Metal Sidramon Então Tipo Se der Se fuder No meio Da briga Eu recupero Lá Com o Seraphimon Eu sou a origem Das coisas Eu sou o organismo Supremo Então você Overlord Gaia Você é a matriz ID 27 Bem vindo ao meu Domínio Você derrotou O mais poderoso Das séries de Digimons do caos Nascidos Pelo Experimento Que eu criei E você derrotou Todas as combinações De teste do caos E a matriz ID 04XY Falando código Então Como organismo Sobrevivente Você é o mais poderoso No mundo digital Que? Eu sou o organismo Mais poderoso? Correto Você é um processo Do meu experimento E o meu experimento Está para chegar No estágio final Quando eu O organismo Supremo E vocês Estivermos combinados Seremos o verdadeiro Origem das coisas Que? Combinados? Está certo Nós seremos como Deus Quando estivermos combinados O mundo digital E o real Serão meus Ah tá E o Numemon Vai tomar um banho Vamos ver então L e as piadinhas Vamos lá Vamos começar Essa treta Gaia o cavaleiro feroz Lembra na hora Mesmo dele A hora que fala Gaia Principalmente Quem joga Yugi Toma Tipo Agora que eu percebi É Tudo bem Que é só Digimon 2 e 3 Na verdade O 4 também Não Não cheguei no fim Daquela bosta Mas ouvi vídeos Tipo O 2, 3 e o 4 O chefe final Não são Digimons Entre partes São tipo Coisas totalmente fora Que nem Nesse aqui É o Gaia O Gaia não é um Digimon É um computador Que domina o mundo digital Então No 3 também Não é bem um Digimon É o carinha Que se funde Com as coisas lá No 4 também É meio que um robô Também Então É meio Deferente Aham Giga Destroyer 2 Lá vem o viadão Então pera aí Vamos parar aqui Se não dará merda Lá vem Fantasmic Bomb Ataque só de área Vamos de novo Tá rápido Rapaz Tá rápido Rapaz Então vamos lá Ê Não pô Não pô Falar muito Que começa as desgraças Né É normal isso Não pô Não pô Falar muito Que as desgraças Começam Tá fácil Aí dá merda Principalmente eu Quando eu falo Que tá fácil Aí o bicho Apela Ou dá alguma cagada Por isso Eu nunca falo Já passei A não ser Que estiver muito Na cara Mesmo Que eu vou passar Aí Tem Mas tipo Antes disso Eu não falo mais Eu já aprendi A minha lição Quanto a isso Então vamos lá É Vai Se foda Nerdão E Eu vou parar você Você tá maluco Vai folgar não Rapaz Nem mim Você não folga Vai se foder Titan Laser Vai chumbar Opa Tome Eu não sei se vai acabar agora Mas eu acho que não Porque eu errei um ataque No outro turno Esse ataque Ah lá Falei Esse ataque influenciou agora Se eu não tivesse errado o ataque Aquele turno atrás Eu bem que poderia ter Encerrado essa merda Ó Eu vou até recuperar a vida Pra próxima Parte Porque não Não vai acabar o boss aqui Quem dera Acabasse tão fácil Assim um boss final No Digimon Então Então vai Toma Acho que agora acabou Olha lá Acabou Nem deu o tempo de eu curar Dá nada Beleza Ei Feliz Eraser Ô carai Fosse fácil assim né Olha lá Ninguém é XP Porque tá todo mundo no máximo Pra mim Aí Beleza Eu sou o mais poderoso O mais poderoso O mais poderoso Travou Do mais poderoso Ele ainda é capaz de lutar Eu sou o supremo Eu sou o supremo Eu sou o supremo Fodeu Agora Fodeu Seguinte Agora nós temos os dois braços E ele Mata os dois braços Mata os dois braços É a dica que eu dou Porque os braços Eles servem como suporte Eles vão reduzir sua defesa E seu ataque E o dano dele é monstruoso Quando ele reduz sua defesa E seu ataque Então Não deixa Tipo Eu daria interrupt nele Pra ele não dar dano Enquanto ele tá reduzindo Certo Mas Infelizmente Eu acho que eu vou atacar um braço só Pra já Acelerar a briga Normalmente Ele dá counter ataque Ele não bate direto Então É por isso que eu nem vou me preocupar Em tentar dar counter Olha lá Ele vai bater com o bracito Deixa ele bater Olha lá Olha lá Um dano considerável Legal Olha lá Esse ele já vai dar A porra do assist Então pera aí Mas como eu sou burro Eu devia ter dado no outro braço Que bateu né Nesse aí não vai fazer nada Na verdade eu devia ter dado no Gaia E não nele Olha lá Reduziu a defesa Já fudeu Qualquer coisa Se você ver que o bagulho fica feio E você tiver um healer Fique só realando com um E bate com os outros dois Agora é o Gaia Ah não Tem ele ainda Oh é o que mais arranca Fodeu Esse bate Ah é Ele deu counter ataque né Como ele deu counter ataque Não foi Não deu counter ataque não Deu ataque no palco Não então Mas é porque ele deu É verdade Não Enrolou Na verdade ele deu counter ataque Mas como não bate nele Ele Só bateu em um Então é por isso Porque o ataque dele Normalmente pega sempre três né Já estou até acostumado com isso Então Vamos nos concentrar Naquele bracito E vamos nessa Aí ele vai bater Nem vou dar Apesar que ele reduziu a defesa né Olha lá Já deu mais Já deu mais dano Ah ele vai dar assist Então vou dar não Merda Arrancou defesa de novo Essa briga vai ser meio demorada Por causa disso gente Mas a hora que a gente detonar os braços A briga vai ficar facílima Vão por mim Olha Ele é deixar o ar Grêmio 47 de vida Se eu não desse Interrupt Porra Vai Vai Yeah 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 Quer ver o dano agora? Olha lá Reduzi bem Beleza 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 O bom é que se ele der counter Ele acerta um só Então foda-se Até acabar o MP do meu Seraphimon Já matei pelo menos Um ou os dois braços Creio eu Então vamos lá Olha lá Vida cheia Hornbuster Cara eu acho que eu vou partir Até pra porrada Ó vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo embora Vamo embora Beleza Esse braço bateu Não, não, não Não sou fominha Porque se eu Der interrupt aqui Ele bate em todo mundo E fode depois Olha 79 Cara Não Rapaz Do céu Doeu Nem mim Agora Ai meu Pâncreas Esse eu tenho Que parar Que se não Fodeu Aê Esse aqui Eu tenho que parar Se não Fodeu Isso Isso Gaia Porra Ajuda mesmo Cara eu vou usar até um item de cura que eu tenho aqui Que aí vai acelerar a briga Apesar que mesmo estando com 178 eu estou com medo Sim Eu estou com medo Então Eu vou deitar essa porra Pelo menos o braço de lá eu vou deitar agora Deitando um braço a briga vai ficar muito mais fácil Vai Porque ele está arrancando de 70 para cima de dano só com o braço Ah beleza Esse braço Cara Eu posso até dar block Não 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 Vamos ser faminha não Deixa Uma coisa que eu não posso fazer nessa briga É Nossa Essa é faminha Então Vamos lá Ei Vai dar assist ainda Ele vai reduzir o ataque de quem? Ah foda-se Danada Toma Danado caralho Esse é o que dá mais dano no braço É É se você for ver bem Olha lá Eu não vou matar mal o braço porque ele reduziu Ou vou Olha lá falei Ai Agora esse aqui eu vou ter que parar Valeu Ah ele bateu em um só Que felicidade É É bom É melhor pra mim cara Fazer o seguinte Eu vou rialar O Mamemon Porque é o Mamemon Que tá tomando mais dano aqui Eu tô até com dó dele Ele toma mais de 100 Então E com ele Eu vou finalizar o bracito Da criança ali Mais um assiste cara De quem? Beleza Reduziu de novo dele Ah não Você não vai fazer isso Porque Não Porra cara Fodeu agora Porque agora Ainda vai tomar um dano desgraçado E por sua causa Seu filho da puta De WarGreymon Isso é a mancada Cara Mas não ia tomar esse dano Se você desse o Interrupt Porque ele ia morrer Olha lá Agora ele morreu atrasado Ele ainda deu a cagada E agora ele vai bater em todo mundo Você quer ver? Olha o dano desgraçado Ah 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 E agora eu vou curar um só Porque eu achei que ia dar certo A minha estratégia Né? Bom Pelo menos Ó Seguinte Um braço já foi Então Eu tenho que me preocupar Interruptinho Eu vou dar Então Eu tenho que me preocupar Em detonar Essa merda aqui Detonando O braço Da esquerda Que no caso É a esquerda dele Mas a direita A minha Eu estou bem Danada Danada Redução Foda-se Eu brigo De dano reduzido Não tem problema Mesmo demorando Mais eu brigo Chupa aí Vem no ataque Sabia Esse vai ficar Corgraymon mesmo São Foda-se Não tem problema Eu não sei Se eu não defendesse Ele ia tomar um dano desgraçado Beleza Vambora de novo Vamos manter essa estratégia É, ele vai ficar dando assist, é? É, merda. Reduziu o ataque dos três, já. Ô, já? Eu achei que você ia bater depois. Viado. Pô, foi rápido agora pra reagir, cara. Sério, é o mesmo. Uh, ainda bem que agora eu dei block. Ia pegar todo mundo. Vai. Ai, ai. Que merda, vai ter que ser devagar assim, mano. O problema é que eu tô com medo de outra coisa. O que? MP acabar. Esse, agora, esse é o meu medo. Eu não tenho ninguém. Não, eu não trouxe. Não, eu não trouxe. Eu fui uma besta. Eu trouxe tudo, menos item de vida e MP. Então, eu tô tentando passar na... Na verda. Não tô brinques. Tentando passar na... Na tensão máxima. Cara, se eu tomasse esse golpe, Wargreymon é a merda. Eu tenho que parar de arriscar meus Digimons assim. Vai tomar todo mundo. Vou ter que botar a galera daqui a pouco. Cara, acho que eu vou começar a dar counter. Melhor. Nossa, tá com 39 War. Como assim? Porra, eu nem vi, velho. Porra, se eu soubesse, eu não tinha moscada assim. Ah, ele tomou 93, né? Uma hora. Smiler War Hedge. Então, vai. Em quem é que ele vai? Vai, segura. Segura o dano, por favor. Não, beleza. Segurei o dano. Agora, de volta aí, ó. E 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 aí, ó. Pelo menos esse pega os dois. Compenso. Boa. Já não vou morrer mais. Boa, garoto. Interrompo claramente. E aí, ó. E aí, ó. Ah, bateu nele só? Que bom. Se eu brigar com calma, essa briga dá pra ganhar. Olha, eu tô com medo do braço ir no... Tomar minha mão de novo. E fuder ele. Então, eu vou curar a vida inteira dele. E vou dar outro... Não, vou dar guarde também. Vou recuperar a MP nessa rodada. Melhor. Ah lá, ele deu assiste mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vai. Vai. Eu posso estragar! Nao ees! Lá para oomics do talteirão! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Você está chamada de chuvas? Vamos alcançar! Nossa, agora que eu vi que o Wargreymon também tá de life baixo Quando um sai, o outro também tá de life baixo Deixa eu ver o negócio O que é Dark Fear? Ah, dá Dark Damage Pera aí, vamos ver se recupera isso Hornbuster Não KP Recover em um só Isso E esse Dá o Smiler Warhead aqui Ah, imaginei Vai Bate no Dukan Ah, eu nem vi em quem que ele ia bater, cara Beleza É, foi no viadão Vai, vamos lá Tome Fantasmic Ray Todos Ah, Phil, dei Interrupt Então não vai funcionar o meu Vai ser um ataque comum, não tem problema Vai lá Ô, lutinha suada do caralho, viu Na moral mesmo É esse braço que tá irritado É pra ser suada É o último encontro Aham A guarda tá sensuada Eu vou ter que dar guarda com todo mundo pra ganhar MP Eu não tenho opção agora É esse momento que eu temia Ah, beleza Bate um só Ah, aí vai bater nos três Fudeu Agora o dano vai ser violento Não Ah, eu dei guarda, né Mesmo assim Já pode Dar recover Pelo menos a Energetic Bomb dá pra passar Vai Não Não Em quem é que ele vai? Ah, que merda, hein Vai no viadão Ah, não, em mim Eu calculei errado a vida Ele foi em mim Vamos parar essa porra Cara, se eu tirar aquele braço e ficar só você Vai ficar muito fácil É o braço seu que me fode, cara Vai lá Nossa, onze Fudeu Ah Essa batalha vai até amanhã, assim Nesse ritmo Não bate braço Faz favor pra mim Ah, filho da puta Fazer o seguinte Se eu defender com o braço Agora Eu não vou dar interrupt na próxima, certo? Certo Então, aí Vai ter que ria lá na próxima Beleza, vai Tudo ou nada agora Agora o dano é violento Ah, não Ele vai bater em um só Graças a Deus Beleza Tá melhor já Já melhorou a minha situação Pior é o pior é que a vida minha Vai Eita merda Eita merda Você não tem um só 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 Se eu dar um Smiler Warhead E der certo Ah, mas não vai dar Não adianta Eu vou dar Fire Blast 2 mesmo Ah, é assist Danada Uma hora você vai deitar Uma hora você vai deitar Sua merda Vai demorar Mas tu vai deitar Cara, ficou o Gaia só Cara, ficou o Gaia só Vai ficar fácil Ele vai bater em um só Em quem que ele vai bater? Mamemon Vai virar travar? Vai Vai virar sim Mesmo que for 15 Dane-se É meus 15 É meus 15 Tubular Attack 41 só Ele vai tomar mais de 100 Vai Prevejo morte em breve Se eu não fizer alguma coisa Cara, se eles virem Os dois em cima dele Fudeu É por isso que eu vou Dar Smiler Warhead Que se o braço Vim pra cima Vamos ver Ah, fudeu Ah, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Ih, ele vai bater em todo mundo Não morreu E eu vou dar Counter Beleza Que cagaço Vai Ah, eu bati Nossa, eu sou um retardado Eu bati Cara É agora Uma jogada De sorte Desgraçada Que eu vou ter que fazer Bota Bota Todo mundo E você vai ter que bloquear Amigo Torçam pra não vir em você Ah Aê Boa, 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 boa Ele vai dar Assiste Ok Danada O cara tá quietinho na dele Já não morre Já não morre mais a galera Vai bater em um só Em quem que você vai? Cara Eu vou bloquear Porque eu sou cuzão Eu vou bloquear sim Porque eu sou cuzão Vai Cara Cara Se eu falar que tá em 45 min Já o bagulho Eu não achei que ia ser tão difícil assim Sério Eu mesmo Sério Eu não achei que eu ia apanhar tanto Do jeito que eu tô apanhando aqui Vamos lá Guarde com ele Cara Pelo amor do Cristo Fecha esse braço Agora 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 o braço quer bater Na moral Não Não vou ter rompido o braço Não Eu devia ter dado counter Cara Nossa Não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai Nossa Ele vai bater em todo mundo Parou aqui Parou aqui Parou aqui Vai bater em todo mundo Não Quem você pensa que você é Seu viadão Só o boss final do jogo Sinceramente Não foi um ataque de dano tão grande Perto que eu tô tomando agora Cai braço Vai Cai que eu vou fazer Soltar fogos Ah Fia da puta Agora ficou fácil Só temos Um adversário Pra lidar Seguinte Dá um rio desgraçado Em todo mundo Porque a gente vai partir Pra muqueta Na próxima Cara Eu vou dar até Não Eu não vou dar counter não Porque eu tô com pouca vida Mentira Ah Eu ia dar counter Mentira Tô com pouca vida E agora eu não tenho Interrupt Isso Isso Rapaz Isso Não podia ter dado A pac-missade Num horário melhor Cara Agora eu pulei de alegria Não pulei Mas tipo Comemorei Fiquei feliz Cara Foi uma coisa boa Smiler Smiler Warhead Ele vai bater em quem? Não deixa Esse eu vou deixar Porque ele vai tomar um Não, não Não deixo não Deixo não Tô brincando Se eu deixar Depois quem me fode Sou idiota Sou idiota Light gun Mudou o golpe Ele tá sozinho Ele muda o golpe Apesar que esse light gun Pega um só Eu vou passar pra ataque mesmo Arrancou muito MP Pra merda nenhuma Eu vou defender com os 3 Talvez ficaram reduzindo Então, velho Eu tomei o que? 20 redução? A briga inteira? Estou aqui Firme e forte CMP Vai brigando Vai pegar um só Light gun Uou Defendendo foi 92 Então vamos lá Seguinte, eu vou partir pra cima agora Larga a mão de defesa Larga a mão de defesa Senão o bicho vai pegar aqui Pelo visto de agora em diante Os ataques dele vão pegar só um Vai Na boa Se o Cantazer der pau nesse vídeo Vai rolar pedra aqui agora Vai rolar pedra aqui Toma Malditos Redus, cara Malditas Reduções Seguinte Eu poto ou não poto? Não Eu vou defender com todo mundo Que eu ganho MP Aí eu não vou precisar potar A hora que eu preciso potar Eu tenho MP Vai 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 Dá Light gun Oh Rapaz Então vamos lá Agora eu tenho tempo pra dar Dois Interrupts E dois Ataques Comuns Então Assim vão ser três Ataques Diretamente nele Ele começou Carai Então toma Essa casa vai abaixo Quando esse cara morrer Opa Ele errou Pô Não era pra ele apelar assim Cara Sério é o mesmo Ele apelou pra caramba Agora Véi Cara Eu tô arrancando 44 Por turno Por isso que tá demorando Agora que eu fiz o cálculo Que eu percebi Ele errou O ataque Ele deve ter o que? Uns 700 de vida Por isso que tá demorando também Pô Mas ele começa Tudo a hora Seu merda Erra de novo o golpe Aí Vai tontão Nossa Eu só quero ver Poupar essa porra Eu só quero ver Ai Quem disse que eu não passo com o Digimon fraco Sem item Então vamos ver Quem é mais persistente Nessa merda aqui Chupa Jô Ah mas você vai envergar uma hora aí Que você não vai voltar mais E quando isso acontecer Essa casa vai abaixo Bate não é Puta que pariu Não Eu sabia Eu sabia que o dano era grande Mas não assim Cara Eu vou ter que curar todo mundo agora Ou o bicho vai pegar Porra mano Se fode nerdão Toma 12 Lá vem Filho da puta Ah Ele vai matar O mamemon Vai ter que ser x2 Agora a briga Não ele vai Não Se eu der um interrupt E der um ataque Missed Não Mas se eu der um interrupt Ele ainda sem acertar Vai matar Ah já era Foi mal o Prince Vai ser eu e o Seraphimon Mesmo pra encerrar Valeu Seus esforços serão lembrados Pelo menos agora eu boto Agora fica de boa Sim Guarde Vou bater aqui Mesmo tomando um dano desgraçado Eu vou bater Que eu tenho o perigo dele vir justamente em mim Né Não Ele foi na defesa Ainda bem Vai Você matou um Digimon meu seu cuzão Isso terá volta Você acha que eu Vou deixar isso Do jeito que tá Rapaz Toma Tá dando quase uma hora Prevejo gente me chamando de noob Eu posso me dizer que eu sou um campeão Porque eu passar nesse level Com Digimon sem redução de defesa Cara É uma conquista pra mim Simplesmente Cara acho que eu fiz merda No próximo turno eu não vou ter MP com nenhum dos dois Vou ter que dar guarde com os dois Toma Espata Toma Ah Pózinho É aí que o bicho pega Guarde Guarde Vem Ainda não foi suficiente Mas vai ser se continuar desse jeito Cara eu não curei Eu sou louco Não é realmente Eu estou com fé que agora Isso vai ser encerrado Eu boto fé nos meus Digimons Até demais Vixe Estou com 24 Vai Não Ainda não foi Ó Vai a merda Vai a merda Porque você vai morrer Vai a merda Cara Não bate no or Não bate no or Beleza Vai ser x1 então Vai ser o viadão que vai te encerrar Morre pro viadão Não Shit Estou sem MP Ô merda Vai ter que ser no próximo Cara O jogo está a meu favor também Colega O jogo quer que eu zere essa merda Vai ser agora Pode bater 137 Parabéns Seu dano é monstruoso Mas o meu agora vai encerrar Chupa Jô Fiquem com o fimzinho 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 Tchau. Créditos. Enfim. Nossa senhora. Até suei aqui agora. Boa, difícil, cara. Não, na boa. Tipo, eu vim aqui e pensei, não, vai ser difícil, mas não desse jeito, entendeu? Eu não imaginei. Por isso que eu falei, com certeza vai dar mais de meia hora, mas eu imaginei que ia ficar uma hora. Então. É. Então. Mas, enfim, eu zerei. Isso é o que importa. Não importa se morreu dois parceiros, não me importa se fudeu tudo. E eu zerei essa merda. Simples assim. Fraco. Hã? E agora como é que vou upar? Então, vai ser engraçado. É o pano, né? Vai mais de cinco horas pra upar isso aqui. Ah, vou pular essa merda aqui. Cês não gostam de ficar vendo isso aqui mesmo? Rapidão. Essa porra é foda. Não, então, eu cortei porque o povo não gosta. É porque se o vídeo tivesse pequeno, eu não cortaria. Mas como ele tá gigantesco, então eu decidi cortar. Entrar em Gaia, sim. O cavaleiro ferro ali. Tá me entrando. Certo, entramos dentro do sistema. Aí, voltei. Põe. Cadê todo mundo? Sumiu, galera. Ah, é verdade. A versagem da Estina falou sobre ir no Coliseu. Então, vamos lá no Coliseu. Cheguei. Parece também que não tem ninguém aqui. Bem-vindo, Ellie. Ah, olha os guardas aí. Fala aí, fera. Ó, olha os líderes aí. Valeu. Valeu. Tá falando que eu salvei todo mundo. Blá, 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 blá. Aí, agora vai aparecer alguém. Ah, é a chefe lá. A Carol. E aí? Então, você é a diretora de estudo? Ah, no mundo real você é a diretora do Projeto Gaia. Ah, entendi. Então, o computador saiu do controle e aí vocês não conseguiram sair. E se tornaram prisioneiros desse mundo. É, realmente. Se eu não parasse o Gaia, a guerra ia continuar. E esse mundo seria destruído. Agora o novo Gaia, né? Vai ser refeito e tudo mais. Vai ficar tudo bonitinho. Ah, então eu posso vir aqui quando eu quiser agora. É, agora que tá tudo bem, né? Bom, mas de qualquer forma, Carol. Valeu. Agora tá tudo ok. Agora a Gaia não vai mais infernizar ninguém. Bom, então é isso. Falou então, hein, Carol. Tô vazando. E isso encerra Digimon World 2 definitivamente. Com uma hora e dois de vídeo. Puta que pariu. A batalha foi mais longa do que eu imaginei. Eu imaginei que ia ficar tão grande assim. Ah lá, agora no lugar da Carol vai ficar o novo Gaia. Que a Estina montou, né? Baneirinho. Então, ele que leva você pras missões agora. Então, beleza. Então é a mesma coisa de antes. Tipo, o que você pode fazer agora? Bosta nenhuma. Só andar e ficar catando os outros Digimons que você não tem. Ou ficar andando por aí. O interessante é que depois de derrotar Gaia, abre uma nova domain que se chama Teradomain. Que é a domain dos 99 andares que tem rumores que Kimeramon aparece nesse andar. Mas eu não vou falar nada porque eu não lembro se eu encontrei. Mas que eu saiba, só na japonesa tem o Kimeramon. Na versão americana ele não tem. Então é isso aí galera, brigadão. Encerro mais um Altruge aqui. O sexto Altruge encerrado. Graças ao senhor derrotei o Gaia com level baixo, né? Vocês podem ver que eu tô 32 não por mais. Provando que não é impossível. Mas é demorado. Então é isso galera, brigadão. Por vocês terem acompanhado mais um Altruge aqui comigo. Agora vai ser com uma qualidade de áudio superior por causa do meu fone. Espero que vocês tenham gostado. Dá o feedback de vocês em relação ao áudio. Em relação ao vídeo, né? Dá um gostei se você gostou. Se não gostou, dá não gostei. Falo porque pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E é isso aí. Em breve entra o substituto de Digimon World 2. Que é... Bom, aguardem que vocês vão saber. Então é isso aí. Valeu, Thiago. Voltou na parte final aí. Essa parte tensa pra caralho. Então é isso aí. Calm forever. Até o próximo vídeo, hein? Porra! Porra! Só isso que eu tenho pra falar. Não tem outra palavra pra soltar. Acabou o jogo. Ai, Jesus! Digimon World 2 nunca mais, rapaz. Porra! Ai, senhor. Obrigado. Obrigado por esse dia, senhor. Eu acabei, Digimon 2. Eu não creio. Dá até pra respirar melhor agora. Nossa, eu achei que eu ia perder pro Gaia. Na boa. E começou a bater nos Digimon de tal maneira. Nem eu sei como eu ganhei, velho. Não me pergunte. Eu não sei como eu ganhei. Mas eu ganhei. Isso é o que importa. Eu ia botar aquela música que eu falo no fã, que dá desespero. Nem colocava, cara. Eu ia ficar com mais medo ainda. Obrigado por não colocar.